O FUJIOCA faz o que ninguém faz pra você trazer as melhores lembranças das férias. Oxi, câmeras digitais 12 megapixels por 25 e 30 mensais sem juros. Carretate bom, meninos. 12 megapixels por 25 e 30 mensais sem juros. Uhul, maneiríssimo, FUJIOCA. Câmeras a partir de 25 e 30 mensais sem juros existem sim. Que eu vi do FUJIOCA. A maior variedade de câmeras digitais do Brasil você encontra no FUJIOCA. Aproveite. FUJIOCA.